Você quer cuidar do seu corpo, você quer emagrecer, quer fazer dieta, aí você faz aquele sacrifício, fica de mau humor e não percebe que o legal é fazer tudo isso com prazer, sentindo satisfação naquilo que você está fazendo. E aqui a Cocos Line é um centro de estética muito legal. Antes de qualquer coisa, antes de falar dos outros tratamentos, vamos justamente falar que vocês trabalham com o Invel, que é o sistema de infravermelho longo. Explica um pouquinho pra gente, Mariana. O infravermelho longo, ele ajuda o seu metabolismo, ele vai incentivar, então o emagrecimento é uma consequência. Ele acaba eliminando as gorduras do teu corpo através do raio infravermelho longo. Não é nada de remédio, não é nada de aplicação, nada. Você deita nessa máquina, dá até sono, você fica super relaxado, que é o dom que o pessoal está vendo em casa. Além disso, todos os produtos aqui da Invel, você conta com diversos tratamentos. Na estética facial, desde aquela limpeza de pele, clareamento de manchas, revitalização, hidratação, aquelas marquinhas que te incomodam e que você aqui vai cuidar. Naturalmente, quando você entra aqui na Copus Line, você não vai fazer uma sessão. Você acaba fazendo várias sessões, você vira amigo aqui do pessoal, porque realmente você vai ser super bem cuidado. E na parte de estética corporal, o pessoal tem a massagem anti-estresse, gomagem, drenagem linfática. Terapêutica. É bem gostoso. Aqui você vai ser muito bem cuidado. E se pra você, que está querendo se cuidar bem legal, eles estão fazendo um carinho. Se você optar pelo sistema de emagrecimento em véu, fechando no mínimo de 12 sessões, você ganha uma limpeza de pele. É. Não é isso? Agora, venham pra cá. Porque às vezes você se olha no espelho, se olha no espelho, e na verdade está faltando aquele estímulo de Copus Line, aquele grande estímulo que estava faltando pra você se cuidar. Bem legal. Cuida do corpo, naturalmente está cuidando da sua mente. Aqui é de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado das 9h às 14h, Rua Serra, O Corá, 1013. É isso mesmo? Isso. O telefone é 3021-3003. Marca o seu horário, Copus Line. Você vai adorar.